Ando a terra com seu olho de dor Tipo uma dama grávida vai cuspir do calor Imagina o suor Ai, 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 por favor, abra a janela Pra aquecer demais, por isso eu vou dar um banho Já estou em piloto, tô, fico um gato Estou ansioso pra apagar esse terramoto Como um calmalandro ou ladro Bem feliz da vida, vou pra chuveiro e abro Oh no, aba deu gol Oh my God E aqui quem não faz ventania Passa os adeus ainda tem aquela ventania Aleluia, amém Meu brada já não me dei maçada Estou pegando o dedo, logo liguei na tomada Oh no, não tem energia Sou mosquito, eu quero ver Eu já não aguento com calor, já é demais Estou a transpirar, tem no pé Socorro, eu já não aguento com calor Já é demais Estou a transpirar, tem no pé Socorro, tá calor Tá calor Tá calor Tá calor De tanto calor, muita gente cheira catinga Amigo, não me xinga Não me xinga Tenho liga nas costas, no peito batendo Não é cantiga Minha casa é de chapa Aquece e queima o napa Quando o papo doce Tenta, ninguém escapa Eu tento andar debaixo do sono Aprepura de pão Eu que já sou escuro Estou aqui com a tarvão Não seja bombarde O som da tarde Arde Arde, mágica e genungo Da tungo Faz o sorvago cheirar Areia do clube E exo tem o nome da grepe Vale a pena os filhos Nós que somos nervoso Por isso eu fico Quando o sonho é demais Marcas de tratarei no Uh, tá calor Deve uma beira fresca, por favor Mas é só tempo Oh, meu rapaz Lismo que seja fresca, tanto faz Eu já não aguento mais Sinto o suor a escorrer A escorrer A escorrer A escorrer E nem água do rio Rio, rio, rio Juro não Eu quero ouvir Eu já não aguento com calor Já é demais Estou a transpirar a pé no Socorro Eu já não aguento com calor Já é demais Estou a transpirar a pé no Socorro Podemos continuar? Então faça um barulho É assim Eu tenho um vizinho muito chato, meu Meu vizinho não presta Uma salva de palma pro Chico Cachico Então e os aplausos Comê, 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 meu vizinho Tá passando assim, não cumprimenta What up, então? Eu também não gosto, tá? Ah, assim tá em comum Vizinho, what up, como é, então? Pode te cumprimentar? What up? Oh, tá bom Obrigado, então Obrigado, o quê? Ah, sim, vizinho, não cumprimenta, só passa Não, irmão Tamo junto, mas não tamo misturado Mas vizinhos tem que se darem bem Nós tamo junto, mas não tamo misturado São esses vizinhos, então Mãe papadeira, mora a sua música, então Do vizinho Bom dia, comadre Como é que passaste a noite? Assim, assim, mãe Esse é pra todos os vizinhos Graças a Deus O tempo lá se vai Me lembro que a vizinheira Tipo a segunda mãe Pai do teu amigo Também lhe chamavas de pai Havia no espérito Mas velho era mano O dia Algum dia, dia A mãe saía Fazia, nos tomava conta Hoje, vizinho Te faz o favor Amanhã, te perguntam Quando a criança Ofendia na rua Não era preciso esperar O velho ou a velha O próprio vizinho É que dava já Um puxão de orelha Hoje Sou uma chamada de atenção Já é motivo pra discussão Que a raiva É que vem Tipo o cão e gato A dona já não fala Com a amizota Vizinha dela De porta a porta Só porque ela Atirou água Chegou na porta dela E já Até briga das chinesas Os pais se metem lá Vizinho Mas ação Pela música A casa é minha Não pode estacionar Em frente Em direção Na zona Não tem problema Não tem problema Segrando uma vez Não tô bebendo É problema Não tem problema Nem tem assim Que me passa Que vai lançar Nem tem problema E você tem essa senhora Se desce Eu pegava na minha casa E me espia num carro E mudava de carro É que eu não vi Vizinho, vizinha Segunda família Caso eu tenho doença Vizinho primeiro Pode chegar a polícia A minha tenta família Vizinho primeiro Pode não ser amigo Pode ser em vizinho É que eu não vi Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Todo mundo Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Há vizinhos Há vizinhos que não se podem Uns Não se aceleram por trás Não se olham Alguns Não se compreendam Mas se tiram piadas E outros Despertem toda hora Que nem vivas E aqueles que fazem desafios De vez no anel Eles me chamam Também vão chamar Querem saber Se fazes o que Panteu o teu salário Os filhos já crescem Vendo o vizinho Com o inimigo O adversário Que triste o Senai Naquele tempo Havia amizade Naquela de chegar E abri a gilera E dizer Tem um bom Não tem nada Porto nele Hoje vizinho Ele pega o salo atrás Fica com os cv Toda hora pedindo Tem uma uaga Antes quase todos Vocês vêm Um domingo Estão na casa dos vizinhos Agora quase todos Mas eram meus unidos Agora quase todos Tem um parabórdica Tem um telefone Tem um cabezinho A unidade se foi Mínima discussão Ninguém que não lamenta Coisa do bairro Que você vem a vencer Que passa no complemento Júlio A vizinho Chegou sempre Esse já é família Afinal É falso atrás Que vai normal Vá na casa dos vizinhos Não sou pra me parar Ouvir pra depois Confocar O dia pelo É vontade De fazer amizade Por isso é que hoje A vizinha É só de bom dia É bom tarde Ninguém precisa Vá na casa dos vizinhos Chico É da minha É da minha É da minha Vizinho Vizinho Segunda família Em casa onde vem É só com doença Vizinho primeiro Deixa que a polícia Com alguém da tua família Vizinho primeiro Podemos ser amigos Podemos ser um vizinho Pelo menos um bom dia Bom dia Boa tarde Boa noite Pelo menos isso Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Ok Vizinho Pelo menos um bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite